As pessoas no templo tiveram um dia maravilhoso com o Salvador Depois que Jesus terminou de ensiná-los disse-lhes que voltassem para casa e ponderassem as coisas que haviam aprendido Eles adoraram tê-lo com eles e quando Jesus viu que eles não queriam que ele fosse embora mostrou grande compaixão ao ficar e pediu-lhes que trouxessem qualquer um que estivesse doente ou aleijado para ele Um por um Jesus os curou e as pessoas ficaram tão gratas que se curvaram a seus pés e os lavaram com suas lágrimas Ele pediu-lhes que trouxessem seus filhos pequenos para sentar no chão ao lado dele Então fez com que as pessoas se ajoelhassem com ele e ele fez uma oração tão maravilhosa ao Pai Celestial que não poderia ser escrito e encheu os nefitas de alegria Então Jesus chorou porque sentiu muito amor e felicidade pelas pessoas e disse que elas seriam abençoadas por causa de sua fé Ele abençoou cada filho orou ao Pai Celestial por eles e chorou novamente Jesus disse aos nefitas que olhassem para seus filhos e anjos desceram do céu e os envolveram com o que parecia ser fogo Jesus pediu a seus discípulos que trouxessem pão e vinho para que ele pudesse dar o sacramento ao povo Naquela época o vinho era usado no lugar da água Ele partiu e abençoou o pão e seus discípulos tomaram o sacramento e o distribuíram à multidão Jesus disse que o pão representava seu corpo Ele então deu vinho aos discípulos para que compartilhassem e eles o passaram para o povo Ele disse que representava seu sangue que foi derramado por eles Jesus disse-lhes que se lembrassem dele teriam o seu espírito com eles e antes de partir chamaria alguém para poder dar-lhes o sacramento para que pudessem partilhá-lo e lembrar-se dele Ele disse que estava muito satisfeito com eles porque cumpriram seus mandamentos e mostraram que estavam dispostos a ser obedientes e fazer o que Ele lhes pediu Devemos preparar-nos para tomar o sacramento pensando no que Jesus nos ensinou nas maneiras como podemos mostrar nosso amor por Ele e lendo histórias das escrituras sobre Ele Quando tomamos o sacramento com reverência devemos pensar no que Jesus fez por nós como Ele mostrou amor às crianças e aos enfermos e como deu sua vida por nós Devemos pensar no que podemos fazer para segui-lo e edificar nosso testemunho em sua rocha do Evangelho Quando tomamos o sacramento prometemos sempre nos lembrar dele levar seu nome sobre nós e guardar seus mandamentos Se trabalharmos muito para fazer essas coisas Ele prometeu que teremos seu espírito conosco Seremos fortalecidos e consolados nos momentos difíceis e poderemos fazer boas escolhas que mostram ao Pai Celestial e Jesus Cristo que os amamos e somos gratos pelo que eles fizeram por nós Jesus disse às pessoas que deveriam sempre orar em seu nome ao Pai Celestial e seguir seu exemplo Ele lhes ordenou que orassem com suas famílias se reunissem com frequência recebessem outras pessoas em suas orações orassem por elas e fossem bons exemplos Ele disse-lhes que fossem para casa orar e pensar sobre o que haviam aprendido e disse que voltaria no dia seguinte Muitos trabalharam duro a noite toda para trazer outros para vê-lo Os discípulos se reuniram no dia seguinte e a multidão agora maior veio para receber mais ensinamentos do Salvador Os discípulos foram batizados e receberam o Espírito Santo e anjos vieram do céu e ministraram a eles Então Jesus apareceu e disse aos nefitas que se ajoelhassem e seus discípulos orassem Ele se afastou um pouco deles e também se ajoelhou e orou ao Pai Celestial agradecendo a Ele por dar o Espírito Santo a seus discípulos Então Ele pediu que o Espírito Santo fosse dado a todos que crescem em suas palavras Quando Jesus terminou sua oração Ele viu que seus discípulos ainda estavam orando e ficou satisfeito com sua grande fé e orou por eles novamente Ele disse às pessoas mesmo quando elas pararam de orar para manter uma oração em seus corações Jesus disse ao povo em 3 Néfi 18.15 que eles devem vigiar e orar sempre para não serem desencaminhados pelo diabo Ele também disse que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome que seja justo acreditando que recebereis eis que vos será dado 3 Néfi 18.20 Jesus disse para orar com a família em seu nome para que fossem abençoados Em nossas orações devemos agradecer ao Pai Celestial pelo que somos gratos como nossa família, o Evangelho, Jesus Cristo, profetas, amigos coisas boas que aconteceram conosco naquele dia orações que foram respondidas nosso belo mundo e qualquer outra coisa pela qual somos gratos Terceiro Néfi 18 diz-nos algumas coisas que poderíamos pedir como sua orientação para não sermos levados à tentação sua proteção, nossa família e amigos coragem para fazer boas escolhas e tudo o que mais formos inspirados a pedir isso vai nos ajudar a ser pessoas melhores podemos compartilhar nossos desejos com o Pai Celestial para que Ele possa nos guiar e fazer as escolhas adequadas Ele quer ouvir de nós e saber que apreciamos e reconhecemos as muitas bênçãos que Ele nos dá A oração pode nos ajudar a ser humildes porque nos ajuda a compreender que recebemos muitas bênçãos e a perceber o quanto precisamos da ajuda do Pai Celestial e de Jesus Cristo Nossas orações não precisam ser longas mas devemos ser atenciosos e sinceros naquilo que oramos E esses são os capítulos 17 a 19 de Terceiro Néfi no livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo Procure imagens ocultas ao longo deste vídeo Adoro ler seus comentários todas as semanas Você pode ajudar a apoiar a criação desses vídeos aproveitando as vantagens do especial de 8 dólares mensais no site PonderFan Etsy mostrado na descrição abaixo Inscreva-se neste canal do Youtube e compartilhe com quem você acha que possa gostar e continuarei fazendo novos Obrigada novamente por assistir e encontrar algum tempo esta semana para refletir